Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Tânia Rosilene e você está no canal Dicas da Tânia. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês uma receita caseira incrível para clareamento e rejuvelecimento da pele, do rosto, pode ser das mãos e da pele em si. Utilizando ingredientes naturais que você provavelmente já tem aí na sua despensa. Nessa receita vamos usar o pó da casca de laranja, o pó de arroz, o açafrão e o iogurte natural. Como fazer esse pó Tânia? Você vai pegar o arroz, vai colocar no liquidificador essa quantidade aqui. Depois que você bater bem, você vai peneirar, vai colocar num vidro esterilizado, vai deixar tampado e pode deixar na geladeira. O mesmo é com a casca de laranja. Você vai descascar aí 6 a 7 laranjas, deixa ela bem sequinha, deixa ela num lugar, na sombra, em cima de um papel e outro papel por cima, aquele papel de pão, sabe? E você vai deixar secar por vários dias. Quando você notar que a casca está crocante, já é hora de utilizar. Você vai levá-la no liquidificador, vai bater, vai formar um pozinho e você vai com uma peneirinha bem fininha, assim. Vai colocar no recipiente e vai deixar na sua geladeira. O açafrão você encontra nas casas de produtos naturais. E o iogurte também você encontra em supermercados. Iogurte natural. Então, o que nós vamos fazer aqui? O meu já está pronto, você está vendo que já está agindo aqui no meu rosto. Você vai colocar uma colher de sopa em uma vasilha. Uma colher de sopa rasa da casca, do pó da casca de laranja. Meia colher ou uma colher de café rasa. Agora nós vamos colocar duas colheres de iogurte natural e vamos misturar bem. E ela vai formar essa pasta aqui, bem homogênea. Tânia, mas o meu ficou duro. Então, você coloca mais uma colher de iogurte natural. Dosa misturinha. Olha, essa poderosa combinação de ingredientes ajuda a clarear as manchas, reduzindo a aparência das rugas e linhas finas, proporcionando um brilho saudável à pele e promover um efeito rejuvelecedor natural. Olha, antes de passar no seu rosto, vá aqui atrás da orelha e coloque um pouquinho desse produto para ver se você é alérgico. Se não for, você pode passar no rosto. Como passar, Tânia? Olha, eu usei aqui atrás da colher e fui depositando em todo o meu rosto. Não esquecendo que você deve fazer essa receita e passar no seu rosto sempre à noite. E no outro dia, você vai usar o protetor solar. Em todos eles, contém as vitaminas B, do complexo B, vitamina C e vitamina E. Potássio, cálcio, ferro, manganês. Tudo contém nesses ingredientes aqui. Deixei agir aqui por 20 minutos. Você pode deixar agir por 20 minutos ou 30 minutos, né? Vai ir do seu tempo. E eu quero deixar pra você aqui um recadinho, pra você conhecer melhor como vai agir a casca de laranja na sua pele. Ela é calmante, ela vai equilibrar as suas emoções. Esse cheirinho aqui de laranja, ele contém um óleo essencial que vai deixar você e sua pele mais tranquila. Então, vamos lá. Agora, passou os 20 minutos ou 30 minutos, você vai vir aqui delicadamente e vai fazendo essa esfoliação delicadamente sobre todo o seu rosto. Cuidado com os olhos, tá? Então, vamos lá. Olha só! Depois do meu rosto bem lavado, eu vou vir aqui com a toalha e secar bem. Olha só que pele! Pele, olha, sem linhas de expressão, sem manchas e você nota o clareamento na hora que você lava. Olha só a diferença aqui. Olha aqui e aqui onde não foi passado a misturinha. Então, está aí mais uma dica da Tânia. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. O seu comentário é muito importante. Cada vez que você ativa o sininho, você está me ajudando a repassar esse vídeo. Compartilhe aí com quem tem mancha na pele, com quem está com a pele com rugas, com espinha. E não esquecendo que você não deve sair no sol sem usar o protetor solar. E pode usar essa misturinha uma vez na semana se sua pele está cansada, com mancha e você vai sentir essa leveza, esse brilho, essa firmeza na pele. Olha só que maravilha! Clareamento instantâneo com uma receita criada pelo canal Dicas da Tânia. E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês e... Gratidão a todos!